E aí pessoal, aqui é o NERDB, continuando aqui com a nossa série de Alice Madness e Alice Terns. E desculpem, eu tô gravando um vídeo com chuva, né? Fazer o quê? Bom, eu não enviei ainda, eu vou enrolar um pouco aqui no começo do vídeo, viu? Já tá avisado. Eu gravei um vídeo aqui de Batman City, só que eu acho que ainda não enviei, né? Eu tô gravando aqui esse vídeo depois dele, só que eu vou enviar antes. Enfim, desculpem, eu bati aqui. Lá, olha, tá com choninho. Lá eu disse que... O que é que eu disse? Ah, que eu ia fazer uma maratona, né, cara? Porque eu tô com muito pouco tempo livre agora. E hoje eu aproveitei pra pegar o dia, o dia que eu pego, digamos, com a folga, pra poder gravar vídeo. Eu pego o dia todo pra gravar, aí tem a proeza de chover, hein? Mano, eu amo chuva, adoro demais. Mas gravar vídeo com chuva não dá, né? Enfim, a proeza de chover no dia que eu vou gravar. Eu pego o dia todo pra gravar. Achei, o comando tá invertido. Sei lá, hein? Tem vezes que eu bugo aqui nos comandos. Enfim. Bom, essa roupa aqui, como todo vídeo eu mudei, essa roupa aqui semelha, né, o coelho. Tem aqui o relógio, a orelha, a cartola, a luva com coisa, sapato aí, não sei se nem pode dizer que é sapato. Eita, eu pulei a coitinha nele sem querer. Mas... Tá, porra, o estrogão. Mas eu... Não pulei muita coisa, só a coitinha só mostrava fechando o portão mesmo. Esse portão que tá atrás da gente. Então, mesmo que não. Enfim, pessoal, desculpem, né, mas... É o dia que eu tô pra gravar hoje, então... Vou ter que gravar por chuva mesmo. Nove mil dentes. Vamos já completar os dez mil. Será que vai bugar? Será que vai mostrar dez mil mesmo? Uma filha bonita, honra, vai comemorar ela para desistir a família em Marlboro. Eu sei um esculptor com quem eu negociar uma comissão. Bom, e eu tava olhando aqui a gravação do vídeo de Batman. E, assim, eu não editei, né? Eu só ouvi mesmo pelo celular. E, cara, não tá tão ruim assim, né? Dá pra escutar minha voz de boa e... E a... A chuva não tá tão alta, né? Mas... Vespa Ninja Arqueira, Samurai, né? Ninja. De onde é que eu tirei Ninja? E... Então... Eu decidi gravar mesmo assim, né? Pra qual lado? Eita! Nem vi. Bom, e até agora eu não falei, né? O efeito bônus da roupa. Cara, eu vou dizer literalmente o que tava escrito. Imbuído... Com o poder das rosas encolhedoras. Eu fui lá na internet e... Fui lá na internet, né? É a minha vizinha, é, ó. E... Mesmo assim eu não consegui, tipo, cara... Entender muito bem o que é Imbuídas, né? Mas... Enfim, quando a gente achar uma rosa encolhedora, aí a gente descobre. E... Eu espero que eu saiba, né? O que é uma rosa encolhedora. Se eu não me engano, é aquelas rosas lá que... Fica aberta lá pra quando a gente encolher... Ela recuperar a nossa vida. Eita! Deu uma travada aqui. Impressão minha. Caramba, isso aqui é mais rápido. Mano, não preciso nem dizer, né? Que isso aqui é fogo e mata. Eita. Eita, travada. Não, tinha que ter a travada, cara. Tinha que ter. Eita! Eu acho que até desincronizou, então deixa eu fazer um barulho aqui. Eita! Sem barulho. Não era esse barulho. Era isso. Que eu queria desincronizar aqui o áudio de novo, porque às vezes... Desincroniza quando dá essas travadas. Eita, quase coberto. Até que é uma rosa encolhedora. Faltou voz, desculpa. Se eu não me engano é essa, vamos ver. Aconteceu porra nenhuma. Enfim, essa roupa é inútil. Imbuída com o poder das rosas encolhedoras. Eita! Olha o labirinto louco aqui. Bom, enfim. Uma roupa inútil aí pra coleção. Tinha que ter uma, né? Se bem que aquela do gato não era inútil, mas é pior do que inútil, né? Porque o efeito bônus dela era negativo. Cara, se eu não me engano, só tem mais uma ou duas roupas extra, né? Tirando do modo história. Então tá acabando aí a nossa festa de roupa. Aí eu vou escolher uma roupa. E vou ficar com ela até mudar de capítulo, né? Aí até ter outra roupa do modo história. Aí lá vem o... O capitão lá. Grandão. Era só o que faltava. Os vizinhos pulando na chuva e gritando ao mesmo tempo. Ah é, cara. Eu tinha esquecido. Faz tanto tempo que eu jogo com... Com coelho, né? Eu esqueci que ele distrai os inimigos. Eita. Ali, você errou feio, hein? Mais ou menos você não quebrou. Olha, se distraiu aí. Se distraiu aí. Ah, acabou já. Não sei que tinha mais. Esse coelho aí tá com sangue nos olhos. Bom, deu pra ver aí que a roupa é quase idêntica, né? A do coelho e da Alice, ó. Vamos lá. Vai troca de arma, hein? Cara, como eu sempre digo, eu sou péssimo quando jogo vários travadas. Travadas, travadas, travadas. Deixa eu esconder aqui de novo. Eu... Quando eu jogo vários jogos ao mesmo tempo, né? Porque eu me acostumo com o comando de um e tento jogar no outro com esse comando. Sendo que ele não é o mesmo. Bom, então o caminho é alternativo ali. Esse aqui parece que abriu o principal. Então vamos lá. Ah, rapaz. Tem mais um negócio pra aumentar a vida, sendo que a minha não aumenta. Mas mesmo assim eu entro. Eu podendo só simplesmente mostrar o caminho e ir embora? Não. Eu tenho que entrar. Porque eu sou o bichão mesmo, doido. Mate ou morra. Ué. Esses bichinhos em rédio. Primeiro... Primeiro ou segundo vídeo. Ué, a Miriam não quer mudar. Primeiro ou segundo vídeo. Nossa, só isso, cara. Esses bichinhos em rédio mó fá aqui, hein? Ih, vou chegar atrasado, hein? Cara, agora eu não entendi uma coisa. Se a minha vida tá no máximo... Porque eu tenho dois quartos e uma rosa completa, né? Ah, dá pra mostrar pelo mouse. Deixa eu ver aqui. Ó, tem dois quartos, completo. Se eu não ganho mais, como é que eu ganhei mais? Essa é a pergunta. Deixa eu ver se não tem mais nada. Se for a gente, tem lá. Enfim, continuando aqui, né? Agora é pelo caminho certo. Esse é um Buda. Sim, Alice. Pode destravar aí, viu? Se quiser. Se for a gente pra trás, é claro. Eita, caminho azul quer dizer coisa ruim. Se eu não me engano, é aquele escorregador louco lá. É, sei mesmo. Eita, o estrogão doido. Eu vou pegar uns atalhos loucos aqui, né? Ou, Alice pula. Porque eu não quero perder muito tempo. Beleza. Só aqui eu já perdi 10 minutos. Só nesse pulo errado aí que eu dei. E aqui não era pra eu ter pulado, né? Porque eu ia. Mas, enfim. Quem é apressado, né? Acaba chegando atrasado. O que é que eu disse, mano? Agora, feio. Nenhum sentido, né? Mas, beleza. Oh, nem vi. Tinha como apertar o botão ali pra olhar. Ou, passei direto. Hum, hum. Ó, cara. Não sei. Eu acho que a gente tá perto de chegar no topo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não. Ah, sim. Ainda dá pra ver, né? Pichou ali. Eu ia dizer que é gigante, mas, na verdade, nem é. A gente que tá pequeno mesmo. Pra quem não lembra aí, na primeira vez que a gente veio... Na primeira vez que a gente veio pra cá, não, né? No primeiro vídeo que eu mostrei a gente vindo pra cá, a lagarta encolheu a gente. Oh, caramba. Ah, beleza. Desvia, né? Ali, ali, ali. Ali, ali, primeiro, ali. Ali, ali, Alice. Se for alguma dente, eu não vou, não. É dente de cesta, então. Eita. Vai ter treta aqui. Sinto cheiro de treta. Eita, bicho ninja. Oh, caramba. Essa arma aqui é boa. Caramba. Pera aí, oh, flash. Pera, isso que meia. Eita, doido. Escutando só os grunhidos aqui atrás. Ai, ai. Ai, ai. Oh, caramba. Ah, velho. Acabei de notar qual é o efeito bonz dessa roupa. Quem notou aí também ela deve estar me xingando, né? A minha vida recupera sozinha. Olha aí, ó. Olha, eu perco vida, ela recupera sozinha. Imbuído com o poder das rosas encolhidoras. É como se eu estivesse direto nas rosas encolhidoras. Eu acho que pode se dizer assim, né? Então, essa roupa não é inútil. Só a do gato mesmo que é. E aí, ó. eu tô pulando e será que isso mata em eu lembro que tinha um desse que matava no começo bom, ali tem alguma coisa escondida vamos lá ver né deve ser alguma memória eita tô vendo nada só os trovão aqui do lado né mas beleza fazer o que tem pra hoje mano tem uma mania que às vezes eu fico apertando os botão aleatoriamente sabe só para ver o que acontece vamos voltar para o mundo real será ok não sei se está dando para ver agora dá tem Lidl né se eu não me não me dá lista Lidl eu não tinha falado isso que eu me esqueci hehehe Dinah salvou minha vida eu sobrevivei porque ela me mostrou como escapar eu não deixei a luz na biblioteca e Dinah não se deram a luz e Dinah estavam lá na cama quando eu fui para a cama Dinah estava na sala comigo quando o fogo começou é só vem uma coisa de cene mesmo aí uma sei lá qual o nome disso vou chamar de cene mesmo e voltando aqui para o mundo dos sonhos você quer uma esqueci o nome disso castelo 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 não castelo amendoim sei lá só sei que é grande grande não sempre me esquece que a gente está pequeno então faz sentido isso ser uma vespa né é que a gente está mais ou menos do tamanho deles contra as vespa não tem arma melhor do que martelo é terrível oh great caterpillar why have you abandoned us the door ahead is sealed only by playing sequence of bells can it be open estou vendo guitarra aí já eita não falei não não tá vendo macho oh dá para pular tinha esquecido disso se eu errar mais uma pulou não 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 Bom pessoal, meu celular acendeu aqui a tela do nada. Eu fui ver o que era, era porque tava carregando e terminou de carregar. Tá, ninguém perguntou, né, esse detalhe. Hum, olha os peixes aí fazendo, né, ai ai. Oh, oh, destruí logo esses bichos aqui porque senão não vai parar de vir bicho. Vou ignorar os outros aí por enquanto. Deixa eu ver se tem, tem, hein. Aham, pegou no ar ainda. Eu tô achando que esse aqui é o último. Vamos pro fight. Acho que não dá pra matar ele de uma vez só. É programado pra ele... Pra ele, digamos... Se levantar, vai, digamos assim. Depois que a gente tirou uma certa quantidade de vida. Acabou. Tem mais ainda? Ah, olha ali o bicho. Bicho escondido. Detalhe que já tava mirando e eu não tava vendo. Cadê o bicho? Cadê o bicho? Beleza, mais uma garrafa vazia. Agora que eu vi que tem um papel dentro, né. Deve ser mais alguma memória assim escondida, sei lá. Eita, azul de novo não. Ah, já deu pra ver. Já tô... Nem começou. Já tô pensando nos atalhos. Olha, daqui eu venho pra cá. Não, ali você vai. Fico com medo não, que eu lhe protejo. Uh, deixa quieto. Se vira. Ah, meu Deus do caramba. Consegui. Eu já ia pular pra ali, pensei que era o caminho. Eita. Ué. Eu vi umas borboletas roxas. Dizem que todas as borboletas dali seriam azul. Eita. Alião, sanguessuga rei. Esse bicho não cansa, mano. Com a facada já morre. Ainda quer assistir. Até mena. Tchau. 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 Bom, pessoal, e a partir de agora eu vou começar a tentar me lembrar, né, das coisas, para ver se eu consigo diminuir ainda mais o tempo da série, né. Porque, por exemplo, eita, não, 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 se eu ficar perdido num canto, sem saber para onde ir, aí vai demorar mais, não acredito que eu fiz isso. Ah, não acredito que os bichos desceram. Deixa eu ver a melhor hora para pular. Agora. Não preste atenção, mas acho que isso aqui é um diabo, capeta. Então, acabamos de entrar na boca do capeta. Caramba, ali isso aí vai se folgar. Sete, ou, sete mil, nove mil duzentos. Sangue soga, sangue soga. E aí, dá os caras. E aí, dá os caras. E aí, dá os caras. Ah, acho que eu não vou agora não, porque ele tem um caminho secreto ali. Ainda tem outro caminho lá em cima, não sei qual é o certo, qual é o secundário, né. Garrafa, beleza. Deu um chute aqui no microfone, desculpa. Não me pergunte como eu dei um chute no microfone, né. Travada. Desculpa. 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 Vamos lá. Agora sim. Desculpa. Bom, não sei qual o caminho certo, né, mas vamos... Pra ali, é. Depois a gente vê se tinha que ir pra ali e pro outro lado, né. Agora sim que a gente vai pra lá. Que é cheio das estatuetas, né. Dos... Esqueci o nome. Aquele negócio de índio. Totem. Não sei se é assim que fala. Cortinho. Cortinho. Atrás, Alissa. Atrás. Vira. Amém, senhor. Aleluia. Obrigado, São Pedro. Não sei nem se é ele, mas parou de chover e... Agora eu já posso gravar meu vídeo com um som melhor, né. Bom, cara, mas eu acho que já tá ficando é longo esse vídeo, né. Então assim que der o próximo save eu já paro o vídeo. Beleza. Eu paro o vídeo na hora que termine de chover. Mas enfim, eu vou gravar outro agora mesmo, sei que terminar isso. E vai... E vou continuar aqui, né. What the fuck, mano? O que é isso? Isso aqui é... Lã, é carne, é o quê? Nem sei. Cheio de descaminhar alternativo aqui. Eu já disse que não vou mais nele, mas mesmo se eu continuar indo. Pronto, cara. Eu já dei um save aqui agora. Eu acho. Vamos ver. É, deu um save. E eu vou terminar o vídeo por aqui. Agradeço a você que assistiu. E é. Tchau. Beijo pros seis sozinhos. E até o próximo vídeo. Tchau.